Desde que o Tasker foi criado, uma série de tutoriais sobre automação foram desenvolvidos. Os melhores, na minha opinião, foram criados por brasileiros. O melhor canal sobre Tasker, na minha opinião, é o Tasker Super Brasil. Inclusive, esse tutorial que eu estou mostrando hoje, ele é muito baseado no tutorial que eles já publicaram e que nós aqui no canal também já publicamos. Ele consiste em ativar o Always On Display apenas quando chegam notificações, ficando o Always On Display desativado nos intervalos sem notificações. Antigamente, esse tipo de procedimento só era possível quando utilizávamos alguns plugins. Porém, desde que o pai dos auto-apps, o João Dias, assumiu o desenvolvimento do Tasker, isso já faz acho que um ou dois anos, muita coisa foi implementada dentro do próprio aplicativo de forma que ele fique mais eficiente, você precise de menos coisas instaladas e uma variedade de funções possíveis de serem criadas e de serem aperfeiçoadas por meio desse aplicativo. O Tasker é um aplicativo pago que vale cada centavo. Ele me substitui uma série de outros aplicativos que, antes dele, eu precisaria tê-los instalados em meu smartphone. Antes que aconteça de ficarem me pedindo o XML... Antes que alguns me peçam os XMLs para facilitar a vida de vocês, fique claro que esse canal foi criado com o intuito de ensinar e não simplesmente dar de mão beijada o conteúdo desse tutorial. Então, é mais importante que você aprenda os princípios do Tasker e deles você consiga expandir o seu conhecimento do que eu simplesmente fornecer o XML desse tutorial. Então, não adianta me pedir para passar isso daí, porque não vai acontecer. Segue o tutorial, você vai aprender e vai desenvolver os seus próprios tutoriais futuramente. Antes que inundem a minha sessão de perguntas deste vídeo, perguntando se ele funciona nesse ou naquele modelo, eu já adianto que eu testei apenas no Galaxy Note 10 Plus, mas com certeza ele funciona no Note 10, funciona no S10 Plus, S10, S10e. Provavelmente deve funcionar também no Note 9, S9, S9 Plus. Talvez, eu não tenho certeza, funcione também no S8, S8 Plus e Note 8. Caso este tutorial aqui não funcione para o seu modelo, existem outros tutoriais aqui no canal mostrando a mesma coisa. Beleza? Então, vamos para o nosso tutorial. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então, inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. Bom pessoal, para fazer este tutorial então, nós precisamos primeiro entrar na Play Store e procurar o aplicativo chamado de Tasker e vamos instalar ele. Ele é um aplicativo pago, mas vale cada centavo investido, acredita em mim. Além do Tasker, nós vamos precisar também de um segundo aplicativo chamado Tasker Settings. Vamos instalar ele também. Depois de instalados os dois aplicativos, vem aqui no Tasker Settings, dê OK E vai em Open Tasker Vamos confirmar aqui, vamos confirmar Stop Reminding Ele vai dar este aviso aqui em cima, ó Está escrito ali Unless Notification Tap to Disable You Don't Need This Ou seja, não preciso dessa notificação aqui Então, vamos desativar aqui essas notificações Porque elas ficam só estorvando ali em cima Bom, agora nós vamos vir aqui em Mais Vamos vir em Evento Vamos procurar aqui Notificação Vamos em Notificação Ele vai avisar ali que as permissões estão ausentes E nós vamos dar as permissões Vamos dar OK Vamos localizar aqui o Tasker E vamos permitir Podemos agora voltar Eu vou clicar aqui, ó Nesta parte aqui em cima E vou selecionar os aplicativos Neste caso, para fim de demonstração Eu vou localizar apenas o WhatsApp Eu vou fazer isso com o WhatsApp Business Vou selecionar os dois, vai Pronto Quando a notificação chega Eu quero agora que o Always On Display fique ativo Então agora eu vou clicar aqui neste Mais Eu vou apenas confirmar aqui embaixo Vou clicar neste Mais aqui E vou procurar aqui, ó Custom Settings Este primeiro que está aparecendo aqui, ó Vou dar OK Aqui em Tipo, eu vou colocar em System Daí agora, eu vou vir aqui na lupa E vou em Select Settings Vou procurar aqui AOD Mode AOD Não é aquele, não Eu não tenho certeza se esse AOD deixou o State Então eu vou fazer o seguinte, ó Clico aqui na lupa Venho aqui em Encontra Ele vai pedir para você Ativar ou desativar No caso eu estou desativando ali Basta você clicar ali Para modificar as configurações do seu Always On Display E daí você vem aqui de novo na lupa, ó Não fez diferença no final das contas, né? Aqui Não, aqui é o NKey Aqui AOD Underline Mode Zero Vou marcar este aqui Só que quando chega a notificação Eu quero que o Always On Display fique ativo Então eu vou mudar aqui de zero para um Esta parte aqui do nosso tutorial De receber as notificações e o Always On Display ficar ativo Está pronto Vamos só dar esta autorização que ele vai pedir aqui Pronto Demos a autorização Vejam só Vamos testar O Always On Display está desativado Se eu colocar para rodar aqui Ele vai pedir aqui esta outra autorização, eu acho, ó E daí nós vamos ter que dar esta autorização, né? Então eu cliquei ali na notificação que apareceu Beleza? Agora vamos Eu acho que ele até já ativou Vamos desativar de novo Vamos dar aqui para executar Ele está ativando Beleza? Ok Então agora vamos voltar E vamos colocar agora Quando a notificação é dispensada Para que o Always On Display seja dispensado também Então vamos no mais Evento Vamos vir aqui em notificação removida Notificação removida E vamos selecionar os mesmos aplicativos Você pode selecionar todos os aplicativos Se você preferir Eu estou marcando só estes dois Para fins de demonstração Vamos voltar Vou clicar no mais Vou clicar aqui na confirmação Não preciso dar nome nenhum para esta tarefa Clico no mais de novo Venho novamente em Custom Settings Vou também marcar aqui em System Vou aqui na lupinha Será que vai aparecer? Vamos select Settings Vamos ver Às vezes eu não vi daquela vez Né? Aqui ó Ele está aqui AOD Underline Mode 2.1 Neste caso aqui Eu quero que ele seja dispensado Que o Always On Display Deixe de acontecer aqui Então eu vou transformar ele em 0 Então vejam só Aqui ó Always On Display Está ativo Coloco para executar Vamos ver se ele continua ativo aqui ó Foi desativado Beleza? Agora nós vamos ter que testar este tutorial Vamos voltar aqui ó E vamos confirmar esta parte aqui Isso daqui você pode dispensar também ó Isso daqui serve para dizer para você Se tem algum perfil ativo neste momento De acordo com os gatilhos que você cria O único gatilho que eu criei até agora É de notificação Mas isso daqui é totalmente inútil e irrelevante Não precisa ter ele aqui não ó Vamos dispensar ele Pronto Não preciso dessas notificações Beleza? Ok então Para que não hajam erros Durante a execução Você também vai vir aqui ó Nas configurações Vai vir aqui em aplicativos Vai localizar o Tasker Aqui Cadê? Cadê? Cadê aqui ó Tasker Você vai ver se não tem nenhuma Permissão aqui bloqueada Não a ser essas de notificações né Essas de notificações a gente não quer Vamos ver aqui as permissões ó Tá tudo negado Pode permitir Pode permitir Pode permitir Pode permitir Pode permitir também Tem tutoriais muito interessantes Utilizando aquilo ali Pode permitir Tudo que está aqui Porque isso tudo aqui Eu garanto para vocês O desenvolvedor é uma pessoa muito séria Ele não colocaria Essas permissões Se não fosse realmente Coisas úteis em muitos tutoriais Então pode permitir Tudo isso aqui De olhos fechados Eu ponho a minha mão no fogo Pelo João Dias Vamos aqui nesses três pontinhos Vamos em acesso especial Vamos aqui Otimizar o uso da bateria E vamos ver se o Tasker Não está aqui Se ele Se ele não tiver Nós vamos adicionar ele aqui Ó Ele não está Então O modo de Optimização Poderia matar o processo do Tasker Vamos localizar ele aqui ó Tasker Né Vamos desativar também O do Tasker Settings Porque eu não quero Que esse processo morra Porque senão O procedimento pode não acontecer Apps de administração do dispositivo Pode dar a permissão aqui ó Clica em ativar Certo Vamos em Aparecer sobre outros Pode dar Permissão para o Tasker também Se ele não tiver Ele tem Alterar configurações do sistema Se ele estiver aqui Desmarcado Pode marcar Ele está marcado também Acessar notificações Também já está ali Permitir uso de dados Sem restrição Eu acho que ele já está Marcado aqui também Tem quase certeza Se não tiver Dê esta permissão também Ó Não estava Pronto Acessar Acessar dados de uso Vamos permitir também Pode dar todas as permissões Que o Tasker precisa E controle de Wi-Fi Porque tem alguns tutoriais Bem interessantes Eu vou atualizar um deles Que eu já fiz Né Está permitido ali Ok Todas as permissões aqui Já foram dadas Então não tem por que O procedimento não funcionar Então o que eu vou fazer agora Eu vou entrar no meu No meu WhatsApp Via computador Vou mandar uma mensagem Para minha outra conta do WhatsApp Ó Vejam que o Always On Display Está desativado Bom Vamos testar o nosso tutorial então Eu vou enviar uma mensagem Via WhatsApp Web Para nós vermos aqui Esse fenômeno funcionando Então vou mandar uma mensagem Oi Então vejam Veio ali a notificação Ativou o Always On Display Vamos entrar aqui Esse Foi enviada então A mensagem ali Oi Uma vez que eu já li Ou dispensei a mensagem O Always On Display Deixa de ficar ativo Vou mandar mais uma mensagem Teste Foi ativado Agora ao invés de abrir o WhatsApp Eu vou só dispensar aqui Dispensar esse outro aqui também E ele desativa sozinho Eu espero que esse tutorial Tenha sido útil para você Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like aí Se você não gostou Pode dar dislike Mas aí explica o porquê Porque senão fica um dislike Totalmente inútil Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se E ativa o sininho Para não perder notificação De nenhuma nova postagem E até o nosso próximo vídeo E ativa o sininho